Como saber rapidamente se existe link quebrado em alguma parte do teu site? Tem uma ferramenta muito, muito fácil, é a Website Broken Link Checker. Eu vou deixar aqui o link na descrição do vídeo e eu já fiz pro meu site, tá? É só pegar a URL do site, o endereço, ir na ferramenta e copiar aqui, ó. Nesse campo, Enter URL. Beleza. Copia ali, perdão, cola ali e dá um check aqui. Eu já fiz, ó, no meu site, só pra você ver, ó. Deu ok, ok. Ele vai dando ok onde ele não vê link quebrado. Teve um aqui, ó, que ia ter uma saída pro YouTube. Eu tenho que ver o que houve aqui. Parece que tem aqui, ele entendeu isso como link quebrado. Beleza, mas, ó, verificou 42 páginas e aparentemente deu tudo ok, tá? Tinha até um outro rolando aqui, ó, que era com outro site de um cliente meu. Ó, acabou o teste, ó. É o site... Cadê, cadê? Aqui, ó. Angélica de Araújo.com.br. Ok, 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 ok. Deixa eu ver se deu algum erro. Não, não, não. Opa, aqui, ó. Tem que pegar essa página aqui e ver porque tem um link quebrado ali. Bom, vamos lá. Deixa eu pegar aqui mais um site qualquer rapidinho, só pra fazer contigo o processo, ó. Peguei uma URL de um site. Fui na ferramenta, tá? Esse link vai estar aqui embaixo no vídeo. Vou dar um colar aqui e clico em check, tá? Analisar. A gente espera só um pouquinho. Vai fazer uma breve leitura. E pronto, ó. Vai começar a verificar página a página. Ok, ok e por aí vai. Eu não vou deixar chegar até o final. Ah, não. Se bem que são pouquinhos, ó. 21. Mas, enfim, já deu pra você entender o que que essa ferramenta faz. Ela vai verificar nas páginas que ela acha se nessas páginas aí existe um link quebrado ou não. Aí você vai lá e corrija porque isso, na verdade, é um erro de SEO, tá joia? Então, fico por aqui, então. Paz e luz e até o próximo vídeo. Espera só mais um pouquinho. Agora que você já viu o vídeo, eu só vou te pedir mais duas coisinhas. Bem rápido. A primeira é muito importante. Comenta aqui embaixo se você entendeu ou não essa matéria. Eu preciso de feedback pra melhorar os vídeos cada dia mais, correto? Aproveita que você vai dar um feedback. Se você tiver alguma dúvida em qualquer área do marketing digital, escreve a tua dúvida aqui embaixo. Elton, eu tenho dúvida nesse, nesse e nesse ponto. Eu vou tentar gravar um vídeo e postar aqui no canal. E te marco nesse vídeo, ok? A segunda coisa é tão importante quanto. Eu preciso que você compartilhe esse vídeo no teu Facebook. Não é no YouTube, não é no Instagram, é só no Facebook. Aqui embaixo vai ter uma setinha virada pra direita, eu acho. Enfim, clica nessa seta e vai abrir umas caixinhas de redes sociais. A primeira caixinha, ou a segunda, se eu não me engano, é do Facebook, a suzinha. Clica no Facebook e compartilha. Faz melhor ainda. Se tiver algum amigo teu que queira montar alguma coisa dentro de marketing digital, montar um negócio online, gerar tráfego, trabalhar como afiliado, ser produtor, vender curso online, marca esse cara nessa postagem. É isso, conto com o teu feedback, com o teu compartilhamento, paz e luz e até o próximo vídeo.